Você sabia que tem muita coisa que as feministas fazem questão de te esconder? Pois é, mas tem uma autora chamada Carrie Lucas que fez questão de te contar tudo neste livro aqui Manual Politicamente Incorreto do Feminismo Então como eu disse, o livro Manual Politicamente Incorreto do Feminismo Foi escrito pela autora americana Carrie Lucas e publicado em março deste ano aqui no Brasil pela Vídeo Editorial E para você que sempre fica chateado por eu abordar todos os temas debaixo da cosmovisão cristã Hoje chegou a sua vez Eu indico este livro especialmente para os não cristãos que me assistem É claro que você cristão pode também adquirir esta obra e com certeza será muito valioso ter acesso a vários dados que a autora fornece aqui Mas talvez, assim como eu, vocês discordem de algumas soluções que a autora apresenta Eu não sei qual é a religião da autora, mas por esta obra aqui eu deduzi que ela não é cristã O livro é dividido em 15 capítulos E para conseguir esmiuçar bem e passar bastante informações para vocês Eu resolvi dividir a resenha em 3 Então serão 3 vídeos e em cada um dos vídeos eu falarei sobre 5 capítulos A proposta dessa obra é mostrar vários dados e pesquisas que revelam toda a sujeira feminista Varrida para debaixo do tapete Sujeira essa que as feministas fazem questão de que fique ali bem escondidinho Para que as mulheres não tenham acesso Porque se as mulheres tivessem acesso elas usariam essas informações Para fazer as suas próprias escolhas e então não precisariam permanecer reféns do feminismo Coisa que não pode acontecer, não é mesmo? Bom, do primeiro ao quinto capítulo a autora falará sobre as diferenças entre meninos e meninas Sobre romances, sexo e DSTs A autora explica que existem diferenças biológicas e inatas entre homens e mulheres Isso é importante porque no decorrer da obra nós vamos percebendo que as feministas trabalham justamente Contra as mulheres e não a favor delas Isso fica evidente no que diz respeito ao cavalheirismo, por exemplo As mulheres gostam de ser cortejadas Mas as feministas dizem que quando um homem abre a porta do carro Ou paga a conta do jantar está sendo misógino e objetificando a mulher O resultado desse desprezo ao cortejo e ao cavalheirismo Fez justamente com que os homens pudessem ditar quais serão as regras do relacionamento Nas palavras da autora, abre aspas Nos rituais de namoro tradicionais é o homem que deve dar a cara a tapas Arriscando a rejeição ao chamar a mulher para sair Mas após os pegas, a mulher não raro fica a imaginar quais são as intenções do sujeito Se ele um dia vai ligar para ela outra vez E fica relativamente impotente Fecha aspas No que diz respeito ao sexo, essa diferença entre homens e mulheres também é importante Porque as mulheres tendem a relacionar o sexo com o amor E há uma explicação biológica para isso Segundo o Dr. Jan Kerner As mulheres tendem a se ligar ao homem após fazer sexo com ele Por causa dos hormônios ocitocina e dopamina Que são liberados durante o ato sexual E que são responsáveis pelas emoções nas mulheres Como afeição e apego Mas é claro que os feministas negam isso E dizem que se uma mulher se sente mal após fazer sexo casual O problema não está no sexo casual Mas na mulher A autora ainda cita um livro chamado O Lance, um guia de sexo para garotas solteiras Que fornece dicas para que as mulheres consigam praticar sexo casual Sem peso na consciência Aqui vão algumas das dicas Desculpa gente, esse último eu achei muito engraçado O que as feministas não contam é que as mulheres lutam contra o arrependimento do sexo casual Mesmo aquelas mulheres que são super ok em relação ao sexo casual Aqui no livro a autora mostra uma pesquisa que revelou que 9 a cada 10 mulheres que são super liberais em relação ao sexo Admitem ter se arrependido de alguma relação sexual pelo menos uma vez E ainda relacionado a esse assunto A autora fala sobre como a ideia de sexo seguro É pregada nas universidades como um dogma sagrado A ideia de que tudo bem fazer sexo Desde que use preservativo Fez com que os jovens fizessem muito mais sexo E com muito mais gente A autora cita uma escritora feminista chamada Anastasia Higbotten Eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, não tenho certeza Mas ela disse o seguinte, abre aspas Enquanto eu não estiver correndo riscos, dane-se E ainda a autora cita também uma entrevista que foi realizada com vários jovens Que praticavam sexo em grupo E olha o absurdo que um deles chega a dizer Abre aspas Algumas noites eu cheguei a fazer sexo com 10 pessoas diferentes Mas eu sempre usei camisinhas Fecha aspas A consequência dessa mentalidade de sexo seguro É que fez com que as pessoas pensassem que a camisinha é uma espécie de escudo Capaz de proteger de todas as doenças sexualmente transmissíveis O que não é verdade A camisinha reduz sim o risco de transmissão de muitas DSTs Porém, o que ninguém fala É que muitas DSTs podem ser transmitidas Mesmo com o uso do preservativo Tanto é que o número de gravidez indesejada Vem caindo nos Estados Unidos Desde 1990 até agora Já caiu 30% Mas em contrapartida O número de transmissão de DST só aumenta Chegando a atingir um terço De toda a população sexualmente ativa nos Estados Unidos Detalhe Essa edição foi lançada em 2006 nos Estados Unidos Então eu imagino que o cenário atual deve ser ainda pior A autora então conclui dizendo o seguinte É bastante preferível reduzir o risco de transmissão dessas doenças A não tomar precaução alguma De modo que é importante que os jovens sexualmente ativos usem camisinha Mas declarações como Desde que eu esteja segura que se dane Implicam irresponsavelmente ser o sexo uma atividade recreativa como qualquer outra Sem nada para preocupar desde que se tomem algumas precauções Os jovens americanos merecem saber os fatos sobre os limites das camisinhas Para que não encorram em riscos insuspeitos à saúde Bom, agora saindo do livro eu lembro a vocês da solução cristã Que é mais radical mas também mais eficiente Devemos nos lembrar que o sexo é uma bênção que Deus deu aos casados E que a única maneira de não só fazer sexo seguro Mas também fazer sexo de uma forma que ele cumpra os propósitos para o qual ele foi criado É reservando o sexo exclusivamente para o casamento Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha O vídeo de hoje foi esse Como sempre eu indico muito que vocês adquiram a obra e leiam também Eu estou deixando o link para a compra aqui na descrição do vídeo E no primeiro comentário Nos próximos vídeos então eu falarei dos próximos capítulos Aliás no próximo vídeo eu falarei do sexto ao décimo capítulo A gente vai falar de assuntos como casamento, divórcio, fertilidade e aborto Eu convido vocês todos já para a próxima resenha Não deixem de assistir Deixo aqui também o meu agradecimento ao vídeo editorial Que me enviou essa obra que eu gostei tanto E se você gostou também dessa resenha Deixe seu comentário, seu like e compartilhe com outras pessoas A gente se vê no próximo vídeo Um grande beijo Tchau 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 Tchau